Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje eu vou fazer um alongamento em gel com encapsulada e francesa reversa. Espero que vocês gostem. Tirei todo o comprimento da unha da cliente também e comecei com o lixamento. Nos comentários do vídeo anterior eu vi que vocês colocaram bastante comentários sobre os vídeos narrados. Porque aquele vídeo não estava sendo narrado, gente, me perdoem. Na correria eu acabei não narrando ele, mas os vídeos daqui em diante vão ser todos narrados, prometo. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal, já corre se inscrever, ative o sininho de notificação pra vocês não perderem os videozinhos. Eu estou soltando 3 vídeos por semana. Também tem o meu Instagram, o meu curso da Hotmart. Eu vou deixar aqui o link na descrição. É o meu curso da Hotmart de alongamento em gel e fibra de vidro. E também aqui na descrição tem o link do meu WhatsApp pra vocês tirarem as dúvidas sobre cursos e sobre agendamentos também. Bom, então eu comecei a aplicação da minha tips. Eu utilizei a tips extra longa da D&Z e a cola da Roney. Fui cortando todo o comprimento da minha tips. E com o cortador de unha eu fui tirando as laterais pra fazer o formato bailarina. Após isso eu comecei todo o lixamento nas laterais, na ponta, na superfície. E depois com a broquinha de cerâmica eu tirei o degrauzinho da tips. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Venho com o control cover, faço toda a minha francesa reversa ali, todo o meu leito Deixo na cabine por 30 segundos e faço lixamento ali no murinho e nas superfícies pra deixar bem retinho pra receber a minha decoração Depois eu vim com o control white da volha e fui fazer ali a minha segunda francesa reversa, aquela francesa mais fininha Eu prefiro fazer com o control white do que passar o esmalte em gel, ter que encapsular, é um trabalho a mais, tá bom? Então fazendo dessa maneira fica muito mais prático, eu faço ali todo o esqueleto da francesa reversa, partezinha branca, coloco por mais 30 segundos na cabine e depois eu venho fazendo o lixamento novamente E aí E aí E aí E aí E comecei a fazer as minhas encapsuladas, eu passei uma camadinha de gel transparente, aplico glitter e coloco na cabine por 10 segundos pra fixar E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Nos dois dedos que sobraram, no caso o dedo do meio e o dedão, eu preenchi com o control cover e deixei na cabine por 10 segundos. E depois eu vim encapsulando todas as unhas que estavam com glitter, inclusive a francesa reversa. Cada dedinho eu deixo de 5 a 10 segundos na cabine, que é pro gelzinho não escorrer. E depois que eu passo em todas as unhas, o ponto de tensão, eu deixo na cabine por 60 segundos. Saiu da cabine, eu venho com o prep, tiro toda a gominha do gel e começo a fazer o meu lixamento técnico e manual. Tchau! 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 Após o lixamento, eu venho com o prep novamente, tiro todo o excesso do pó e faço a minha cutilagem. Cutilagem, a cutilagem eu utilizo repôs, eu não mostro aqui porque senão fica muito demorado, mas eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando como eu faço a minha cutícula, é bem prático, eu tiro bem por cima só o excesso das pelinhas. E depois eu venho com o meu esmalte em gel branco da Volley, esse esmalte é perfeito, ele é bem branquinho, faço ali a francesa reversa e deixo na cabine por 10 segundos. No indicador a cliente quis colocar spider gel, então eu venho com uma camadinha de top coat, deixo 30 segundinhos na cabine e depois eu venho passando todo o spider, deixo por mais uns 10 segundinhos só pra fixar também e venho passando top coat em todas as unhas, a cliente de última hora quis fazer a aplicação das pedrinhas no dedo do meio, Então eu coloquei as pedrinhas aí, terminei de selar todas as unhas e deixei na cabine por 60 segundos. E por fim eu utilizei o óleo hidratante de cutículas da Volley, e esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, E é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.